Greve dos metroviários. Por unanimidade, a justiça considerou legal a greve da categoria. A decisão foi tomada agora há pouco no Tribunal Regional do Trabalho. O relator do caso, o desembargador Alexandre Nery, entendeu que o sindicato se manteve dentro dos limites legais do movimento. A paralisação começou no dia 14 de junho. Os metroviários querem aumento e a convocação dos aprovados no último concurso. Uma nova assembleia foi marcada para hoje à noite. Enquanto isso, o metrô continua funcionando só em horários de pico. Em nota, a direção do metrô lamentou os transtornos e reafirmou que não pode atender à demanda dos trabalhadores por causa da lei de responsabilidade fiscal. Isso é verdade, Cláudio Humberto. O governo, de modo geral, e os seus estatais têm que atender essa legislação. Agora, essa decisão aí do Tribunal Regional do Trabalho é mais um passo para aquela história. Dizem que quando o demandado, o acusado é do setor privado, a justiça tende a respaldar o trabalhador. Quando é no Estado, a viúva paga o pato. Pois é, olha, e o que a gente vê é que se na relação com a iniciativa privada, a justiça do trabalho é mais dura com os empregadores, no setor público é mais condescendente, ainda mais condescendente com os sindicalistas e com movimentos desse tipo. Essa decisão que reconhece como legal a greve dos metroviários é como dizer a justiça, de considerar que é legítimo, que é legal que o movimento de greve exija do governo que ele não cumpra a lei ou descumpra ou desrespeite a lei. Essa lei de responsabilidade fiscal é coisa séria, tão séria que é uma das razões pelas quais a presidente afastada Dilma Rousseff acabou sendo alvo de impeachment. O governo do Distrito Federal criou um grupo de trabalho para discutir os reajustes salariais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A medida foi anunciada nesta segunda-feira durante reunião com o sindicato que representa as categorias. O grupo de trabalho será formado com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Casa Civil, Secretarias de Fazenda e Planejamento. A ideia é construir uma proposta que atenda as necessidades dos militares e seja adequada à atual situação financeira do Distrito Federal. A ASPRA, associação que representa a PM e os bombeiros militares, disse que espera um reajuste salarial entre 24% e 35%. A entidade revelou ainda que deu um prazo de 30 dias para o governo se posicionar. Cláudio Humberto, mais uma vez, a entidade dá 30 dias para o governo se posicionar. Isso não é papel de governo, né? Ficar encanteado, né? É, esses caras estão de brincadeira, né? Porque, afinal de contas, pretender um aumento de até 35% com o país quebrado, com o país sem dinheiro, o GDF falido. Ah, isso é brincadeira. Isso é coisa de quem quer mesmo preparar uma greve, uma greve que é ilegal porque a polícia não pode fazer greve. Vamos esperar maus momentos na semana que vem. Chimarrão, churrasco e música boa. Você encontra tudo isso em mais uma edição da Expoche, a tradicional feira de cultura gaúcha. Veja só a animação neste fim de semana. É só colocar os pés no pavilhão do Parque da Cidade que a tradição gaúcha já toma conta. E tem muita coisa legal para fazer por lá. São quase 340 estandes recheados de produtos da cultura gaúcha. Tem chocolate, tem os vinhos, tem os espumantes, tem os queijos, os salames, as cucas, né? É, couro, malha. Tudo que você pensar em achar no Rio Grande do Sul, você vai achar aqui dentro da Expoche também. E o principal, claro, não pode faltar o chimarrão. Mas será que qualquer visitante consegue preparar a bebida? Cuia, bomba, você viu aí, botamos água embaixo, no fundo, e aí bota a água, larga a erva em cima, e não tem problema. Dá uma ajeitadinha, uma acomodadinha na cuia e na erva, e larga a água e tá morto e copo. Eu sempre gostei de chimarrão, né? Aí eu queria saber preparar. O rapaz me ensinou de uma maneira rápida, aproveitei e comprei tudo aqui. E para chamar a atenção do cliente, vale tudo. Prava aqui, gente, salaminha, o queijinho. Só vim a Expoche que temos couro para todos os gostos, todas as idades. E pra você que não veio ainda, a Expoche vai até o próximo domingo. Família inteira pra aproveitar aqui, a comelança, a gastação aqui, né? Que é show de bola, sempre, todo ano aqui, vale a pena. Vem a graxa da picanha, em dia de costelão. Bah, muito legal. Vai até domingo, hein? A gente fica por aqui. Tenha uma boa tarde. O Bando Cidade volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau.